Oi gente, meu nome é Samara, tô trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, espero muito que gostem, com estrogonofe de carne, simples de fazer e bem gostoso, minha gente. Aqui a gente gosta bastante, então eu trouxe aqui pra vocês. Hoje é 7 de setembro, então eu não fiz comida elaborada não. Eu fiz esse estrogonofe aqui que fica maravilhoso, eu coloquei aí óleo, coloquei a carne picada, coloquei cebola e agora eu vou colocar o tomate. Depois que eu coloquei o tomate, coloquei um pedaço de pimentão também e vou adicionar um pedaço de caldo de carne. Depois que eu coloquei esse pedaço de caldo de carne, eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Se vocês quiserem também botar extrato, você pode tá botando, que fica muito bom também. Agora vou deixar engrossar desse jeitinho aí, agora vou adicionar um pouquinho de creme de leite, uma caixinha de creme de leite, bater, porque tem que sair creme de leite todo. Eu sou daquela que quero que saia até a gota da embalagem, minha gente. Vou adicionar mais um pouquinho, então foi uma caixa e meia por aí. E deixar isso tudo engrossar, não é colocar no molho e usar, comer já assim, todo ralinho, não, minha gente. Deixa apurar o caldo, deixa o caldo engrossar, porque aí que pega o sabor e fica bem gostoso o estrogonofe. Então esse foi o vídeo, esse foi o meu estrogonofe, espero muito que vocês gostem. Nós já vão aí, deixando o coraçãozinho aí, compartilhando, guardando a receita pra fazer aí dia de sábado, dia de domingo, na correria aí, viu, minha gente. Então até o próximo vídeo, tchau e é hora agora do prato, né, de botar pra dentro a comidinha. Então espero muito que vocês gostem. Tchau, tchau.